Fala galera do canal de volta aqui com mais um vídeo tamo aqui no Dragon Ball Fighter vamos fazer uma luta online aqui estamos procurando aqui valeu tanto de gente no Dragon Ball Fighter online queria saber de vocês o que vocês acham de trazer uma série frequente desse jogo aqui para o canal coloquem nos comentários o que vocês acham vou fazer uma enquete também perguntando quais alguns jogos aí para vocês voltarem entre alguns jogos aí que eu tô pretendendo fazer sério no canal então vamos nessa vamos ver contra quem a gente vai lutar aqui né Goku, Super Saiyajin, Vegeta e Kuririn vs Goku número 18 e Bios então vamos nessa vamos ver o que acontece Goku contra Goku esse jogo é muito dinâmico eu gosto desse jogo que ele é bem rápido também olha só e o cenário retrata exatamente a luta de Namekusei Dinha lá cenário de Namekusei quem assistiu Dragon Ball Z tá ligado Eita vamos trocar por Vegeta aqui Luta clássica em Vegeta vs número 18 Eita se transformou pela primeira vez em Super Saiyajin a número 18 arrebentou com ele Será que ele vai ter sua vingança Big Bang Já foi um Goku vs Vegeta Goku vs Vegeta Vamos partir pra cima não vou trocar não Vou partir pra cima com Vegeta mesmo Eita Caiu mais um Eita Caiu mais um vamos acabar com o príncipe dos Saiyajins hein Esse cara é meio fraquinho mas vamos nessa Eita Também sou quase não joga esse jogo Eita Eita One more here Sequência Já foi É isso aí rapaziada Lutinha rápida aí Digam aí nos comentários se vocês querem que eu traga uma série constante desse jogo aí Beleza É nóis valeu falou e até a próxima Fui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL